A chuva e as inundações no Rio Grande do Sul já são classificadas pelas autoridades como a maior catástrofe climática da história do Estado, com rastros de devastação e mortes. Mais de 70 pessoas ainda estão desaparecidas. Nesse momento, o drama que o povo gaúcho está enfrentando tem uma gravidade absolutamente incomparável. Tudo, meu Deus, eu perdi tudo. Hoje eu não tenho nada, mas não perdi a fé e vou recomeçar. Tudo, meu Deus, Tu és meu tudo. Não temerei mais nada. Hoje o que me resta é Te adorar. Senhor, hoje eu não tenho onde dormir. E do meu acordar, eu nada sei. Não sei mais o que estou fazendo aqui. Mas sei que em Ti descansarei e Te louvarei. Eu Te louvarei, não desanimarei. Te glorificar hoje é tudo o que eu sei. E o que eu perdi, eu peço a Ti. Transforme em forças pra não desistir. Eu perdi tudo mais. Estou aqui. Cane em forças pra não desistir. IMMIGT. Meu nome é That林ió. Qu시는 que terá etica a vida e do Senhor Aleluia. Minha nossa lendemza, com seu rei, seja feita a Vossa vontade. Assim na terra, como no céu, vão por nós de cada dia e de cada noite. Pessoal e abraça o Seu Perno. Senhor, hoje eu não tenho onde dormir E do meu acordar eu nada sei Não sei mais o que estou fazendo aqui Mas sei que em ti descansarei e te louvarei Eu te louvarei, não desanimarei Te glorificar hoje é tudo que eu sei E o que eu perdi, eu peço a ti Transforme em forças pra não desistir Eu te louvarei, não desanimarei Te glorificar hoje é tudo que eu sei E o que eu perdi, eu peço a ti Transforme em forças pra não desistir Eu te louvarei, não desanimarei Te glorificar hoje é tudo que eu sei E o que eu perdi, eu peço a ti Transforme em forças pra não desistir Eu perdi tudo, mas estou aqui 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 Eu perdi tudo, mas estou aqui